Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações que surgiram hoje sobre a primeira DLC do jogo, A Ira dos Druidas, disponível para todos que possuem a Season Pass no final deste mês, Abril. Mas antes da gente falar sobre essas novidades, já arrebenta o botão do like para fortalecer o nosso trabalho, você sabe que é muito importante, não custa nada, é rapidinho e ajuda para valer o trabalho que eu faço aqui, beleza? Se você ainda não for inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva ainda hoje, garantindo também não perder nenhum conteúdo ativando a notificação, o sininho, beleza? Bom pessoal, em uma entrevista para TheGamer.com, o diretor narrativo da DLC, Hugo Sarruket, trouxe algumas informações sobre o conteúdo que será mostrado. A DLC vai se passar 80 anos após o primeiro ataque viking na Irlanda e 40 anos após os vikings terem se estabelecidos pela primeira vez em Dublin. O foco da história será os acontecimentos desse período entre os irlandeses e os vikings. Nessa DLC, a Ubisoft trabalhou com dois especialistas diferentes da Universidade de Liverpool e Trinity College Dublin, para que a narrativa do jogo fosse feita de maneira embasada nas pesquisas arqueológicas, reconstruções históricas da cidade e os costumes da época. A gente sabe que se tem uma coisa que a Ubisoft não falha, é no quesito reconstrução do que está acontecendo no período que ela quer mostrar, né? Isso eles sempre fizeram muito bem e podemos esperar da DLC algo primoroso nesse quesito também. Na época da expansão, uma nova geração estava surgindo na Irlanda, os noruegueses gaélicos, que eram pessoas nascidas de casamentos entre os nórdicos e o povo gaélico. Esses casamentos eram usados para garantir a proteção ou assistência um do outro. Os casamentos arranjados, né? Todo mundo sabe que antigamente os reis faziam isso para poder garantir ali, muitas vezes, o sustento do seu povo, obtendo isso do outro povo, segurança muitas das vezes, enfim, terras, interesses, né? Aqui não vai ser diferente. A história vai se passar, pessoal, num momento em que a expansão viking na Irlanda já tinha acabado, porque eles já haviam sido derrotados pelo rei Aed Finglat. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Depois que ele derrotou os vikings, esse cara instalou, né, ali no lugar, um nórdico por nome Baridmak Imair. Parece mais nome islâmico, né? Enfim. Ele instalou esse cara como rei de Dublin e esse cara vai ser o personagem principal da DLC. Não foi dito se antagonista ou não, né? Só tá falando que é o personagem principal da DLC. Então a gente já sabe que Baridmak Imair é o nórdico no qual o rei Aed instalou ali em Dublin, né? Dublin, Dublin. Eu sempre fico na dúvida do como falo isso aí certinho, né? Pra poder cuidar dos seus assuntos. Então, beleza. Isso é uma informação bem legal. Outro dado é que a equipe narrativa fez isso na história, né? Que esse lance do Barid ter sido escolhido pelo rei Aed, exatamente porque esse cara, ele era um norueguês e foi nascido de uma mãe irlandesa. Então eles acharam interessante colocar isso na história, né? Última informação é que como os vikings, na época dos eventos ali, né? Que vai estar acontecendo na DLC, não tinham mais nenhuma esperança de conquistar a Irlanda. Eles se concentraram em fazer negócios com os irlandeses. E muitas vezes foram usados pelos reis irlandeses como os mercenários de guerra. Eles contratavam os vikings, né? Pra poder alcançar os seus negócios, suas vitórias, suas guerras, lutar suas guerras. Um exemplo disso é Flancina, alto-rei da Irlanda, né? Outro personagem já divulgado como principal também na expansão, que fez com que os vikings se juntassem às suas campanhas e suas guerras. Esse evento em específico, segundo o que o diretor falou, vai ser o início da história nessa DLC. Então nós vamos começar a Ira dos Druidas com uma guerra, né? Uma campanha feita pelo rei, né? Flancina. E isso pode ser até mesmo, né? Na minha cabeça, algo que faremos pelo Flancina na DLC. Pode ser que o clã do Corvo seja convocado ao chegar naquela terra pra lutar uma batalha em nome desse cara. Ou chegando nessa terra nós teríamos que enfrentar o nosso próprio povo que está lutando pelo Flancina. Cara, não sabemos, né? As informações que ele nos passou foram essas. Já temos dois nomes importantes. Vale a pena vocês darem uma pesquisada pra conhecê-los melhor. E qualquer nova informação eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Estão ansiosos por essa DLC? Caras, eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu estou mais focado na da França que vem na sequência, né? Mas não tenham dúvidas que, claro, faremos conteúdo aqui no canal. Não só jogando com vocês a primeira run, né? Em live. Como também depois vou estar gravando completo, né? Toda a DLC completa em 4K, 60 FPS. Bonitinho, em série gravada. Pra que vocês tenham disponível aqui também. Caso tenham perdido a live, beleza? Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar dos sorteios. E conhecer os nossos bastidores. Os links estão todos na descrição. Dá uma passadinha também na nossa loja virtual. Gostando dos itens que preparamos lá pra vocês. Adquira com a gente. Gratidão define, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho